Olá, boa noite. Me chamo João Carlos Ribeiro, sou professor do Colégio Santa Maria Minas, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero contar um pouco sobre o projeto que nós desenvolvemos no colégio, na Rede Santa Maria Minas, pensando um pouco no desenvolvimento dos alunos, em algumas respostas pensando nessa grande problemática pós-pandemia, que alargou ainda mais a dificuldade de alunos de escola pública no acesso a uma universidade ou atitudes empreendedoras. No ano de 2021, iniciamos na nossa unidade de espanhol o projeto Escuela em Salida, que seria uma ajuda, uma oportunidade para alunos de escola pública na nossa região, próximo à nossa escola, próximo à Escola Santa Maria, e nós, com a estrutura do colégio, e os nossos alunos da Escola Santa Maria, iríamos até a escola pública dar aula de espanhol para os alunos da escola pública, ajudá-los nesse processo, ajudá-los a conhecer um pouco mais do idioma, e ajudando assim para ter possibilidades para a prova do Enem, que precisa ser também em espanhol. Bom, esse projeto deu muito certo, foi um projeto piloto que nos encheu de alegria, nos encheu de orgulho, foi um processo de protagonismo dos nossos alunos também, e muito ajudou os alunos das escolas públicas. E com isso, nós agrandamos esse projeto e elevamos o projeto para escola em saída com as outras unidades do Colégio Santa Maria. Hoje, a Rede Santa Maria conta com oito colégios em Belo Horizonte, na região metropolitana, então nós, em parceria com a PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, nós iniciamos um programa, um projeto de um curso de empreendedorismo social nas escolas públicas, onde quatro unidades da nossa escola, da Rede Santa Maria, em diversos bairros de Belo Horizonte e região metropolitana, adotamos algumas escolas públicas, onde nós vamos oferecer e estamos oferecendo um curso de empreendedorismo social, para que os alunos da escola pública possam ter alguma oportunidade, seja no ingresso da escola de universidade, ou seja, numa atitude empreendedora. Esse projeto está sendo encabeçado por nós, da escola Santa Maria, também da PUC Minas, e nós estamos levando em algumas escolas esse processo de curso de empreendedorismo. Tem sido um processo muito bonito, muito gratificante. Nós temos hoje, nas nossas escolas do Santa Maria, mais de 60 voluntários que dedicam o seu tempo para ajudar nesse curso, alunos da PUC também que fazem esse trabalho, e nós estamos atendendo hoje uma média de 120 alunos da escola pública, levando esse curso de empreendedorismo social. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto